Você já conhece o teclado Vulkan Reload da OX? Então acompanha esse vídeo para saber mais sobre ele. O teclado Vulkan possui um design totalmente diferente, com a sua iluminação apenas na cor laranja, que contrasta muito bem com o preto do teclado. O Vulkan trabalha no padrão ABNT2, também possui macro controlado por software, e todas as teclas, 100% das teclas, são anti-ghost. Possui um cabo trançado totalmente reforçado e com filtro magnético. Lembrando que essa é uma versão Reload, uma versão totalmente reformulada pelo fabricante OX. Esse teclado possui switch blue e 32 modos de iluminação na cor laranja. Esse e outros produtos OX você encontra em todas as nossas lojas login e em nosso site.